Davi não olhava diretamente nos olhos das pessoas, não desenvolvia a fala, foi diagnosticado com autismo. Ele é como se fosse um bebê, tem que olhar a fralda se está molhada, eu tenho que olhar que horas que eu dei água para dar água de novo, ou um suco, ou comida, nem se ele estiver com fome ele não fala. Os médicos descobriram que o Davi tinha autismo quando ele fez dois anos. Para ter uma qualidade de vida melhor, ele precisa ser atendido por uma equipe multidisciplinar. E para isso, precisa de cerca de 240 sessões de cada uma dessas terapias por ano. E o plano de saúde só libera 40. A gente está correndo contra o tempo. Por exemplo, se eu for entrar na justiça agora, daqui a sei lá quanto tempo eles vão me responder, e o meu filho vai fazer 5 anos, e aí ele não fala, ele não verbaliza, ele nem se comunica de outra forma. Então a gente precisa, é uma questão de necessidade. Essa dificuldade toda acontece porque a Agência Nacional de Saúde não tem um protocolo de atendimento específico para autistas. E como eles precisam de muito mais sessões, com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, neuros, entre outros, os planos de saúde acabam barrando os atendimentos, o que prejudica as crianças. Pacientes que são diagnosticados com 18 meses de idade e se submetem ao tratamento pelo método Denver, que é um tratamento mais lúdico, direcionado a essa faixa etária, dos 18 aos 60 meses, e depois passam a se tratar pelo método ABBA, que é o método análise aplicada do comportamento, que é um método amplamente utilizado nos Estados Unidos, reconhecido mundialmente, tem uma chance de ter uma resposta de melhoria da condição do transtorno autista de até 90%. Por conta da dificuldade dos planos em atender a necessidade dos autistas, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que essa realidade seja mudada em nível de urgência. Liminarmente, o que a gente pede é que o juiz afaste de pronto essa limitação imposta pelos planos de saúde, ou seja, que cada paciente tenha o direito de se submeter ao número de horas que a sua equipe clínica, o seu médico, entenda adequado para aquele grau de transtorno. E no mérito, em até 180 dias, o que se pede é que a ANS seja obrigada a editar uma resolução com protocolos clínicos específicos para o paciente autista. Para a ação, o MPF ouviu os conselhos dos profissionais das equipes multidisciplinares, bem como associações de autistas e especialistas renomados. A previsão é que a decisão da justiça saia na semana que vem. É o direito deles, é um direito constitucional para nossas crianças. A gente já paga o plano de saúde para isso.